Eu sempre te falei Tudo que passei Pra quantos caras dei Não vi o meu tempo passar Quando dentro de mim Perdi o meu lugar E eis que outro mundo Te levou pra longe, longe Fez a minha esperança Uma dança que cansa Girar, virar o mundo de lá Sentar sobre suas pernas Sei que vai lembrar Lembrar, lembrar E aí, como é que eu faço? Que pode Seguindo, seguindo Seguindo, seguindo Seguindo, seguindo Não vou Sem falta Vamos lá. 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 eu tava fazendo os testes e parou que nem em Porto Alegre ingressa de volta, inteira vinte, meia desce se tu vai só ir depois tu vai dizer pera ai meu deus ai meu deus ai meu deus caralho meu eu tenho sensação horrível meu deus meu deus olha aqui meu deus eu vou botar a pé eu vou botar a pé no andar ai caralho ai meu deus eu não que tosse terrível vou abrir essa porta ai meu falta muito não 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 ai meu ai meu ai meu deus ai meu ai meu ai meu ai meu ai meu deus ai meu deus Você pode olhar Meu Deus Meu Deus Ai meu Deus O que que é? Eu trouxe um gás aqui Puta merda Meu Deus Vamos descer a pé certo Não sei, muito tempo Tá louco meu, nunca mais eu venho nessa merda Olha lá Olha isso Que massa Olha isso Não sei virem muito Não sei mexer mais Estou muito nervoso Tem que esperar descer aqui Ai meu Deus Ai meu Deus Olha onde eu estou Sério, não brinquem Para não para Meu Deus Tem papel higiênico? Ah Deixa eu descer aqui Já deu algum acidente aqui? Nunca? Aguenta quantos quilos isso aqui? 800 quilos Cadha Pera que a gente tem que salvar até agora Veio Oh, eu peguei lá um outro lado Não, não Falei Não, é a nossa parte Você está, você está, você está. Quando eu me me deixo, eu te derrubo. Você está, você está, você está. Você está, você está. Ah, não é impossível, mano. Não, acho que é mesmo. Hã? Acho que é mesmo. Acabou as mãos? Tá. Deixa eu botar essa peça de novo, mano, no topo da rua. Se liga no Thiago, né? Ele foi mijar no topo do morro, não. Tá assistindo um rapper aí. Nossa. Pode passar. Passa pra agora. Passa pra agora. Eu vou te abrir. Deixa eu botar! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?